Olha só! Ai por quê? Que isso? Estamos juntos, brigado geral, é lógico! Eeeeeeeee! Veja! Celinho, Celinho! Veja! 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 Pronto! Que isso, hein? Que loucura, ele lambei nos benços! Que engraçado! Ela beijou e ele nem... Ele ainda fica lambei nos benços, mano! Então... É... Eu poderia, inclusive, ter soltado outros vídeos que eu tenho guardados. Mas como esse é público, eu resolvi postar esse mesmo. Entretenimento, né? Ah, você fez pelo entretenimento. Ah, o entretenimento. Entendi. Foi de Mungantar e Zinvadon. Essa galera beija só pra entreter. É, foi entretenimento. Ah, entendi. É engraçado que eu saí da salinha lá que tinha dos convidados. A galera já me olhou, né? Porque ele tava me chamando. Geral me olhando. Aí eu falei, eu vou lá, mas não vou beijar ninguém. Aí eu saí. Aí eu saí, tinha a galera da equipe técnica me olhando já. Eu não vou beijar ninguém. Foi uma câmera lenta ali, né? Todo mundo olhando pra você. Todo mundo. Aí eu entrei, olhei, eu falei, ah, quer saber? Foda-se. Não, e ele ainda falou, só um selinho. Ele falou, só um selinho. Ele ia suprar uma vela, né? Só um selinho. Ele ia suprar uma vela. Foda-se. Só um selinho. Só que no tempo que ele levou pra falar que era um selinho, E deu pra ver a cara dele de assustado. Porque ele terminou de beijar, ele ficou assim, ó. É sério. Você viu no final, ele ficou no meio dos beijos, cara. Ele ficou assustado ali na hora, velho. Acho que ele pensou assim, falou, mano, isso não vai acontecer. Ele não achava que ia acontecer. Isso é real. É, ele achou que não ia rolar. É, que eu sou muito... Minha vida pessoal eu deixo muito privada, né? Hoje em dia. E ele respeita muito isso. Ele respeita muito, graças a Deus. Mas eu prefiro que minha vida pessoal seja mais privada hoje em dia. E a galera não entende muito. Mas eu acho que se você volta na minha história, vai, eu tenho 10 anos de cenário, né? Eu fui por muito tempo reconhecida como a namorada de alguém. Eu não tinha meu nome próprio, né? Aquela ali, a namorada de ciclano. Tipo assim, não que me incomode ser conhecida como namorada de ciclano. Mas me incomoda. Eu não tenho meu nome. Eu realmente, caralho, eu não sou um NPC. Eu não sou o figurante do filme de alguém. Eu quero ser o protagonista da minha vida. Eu quero ter meu nome, tá ligado? Então, quando eu consegui me desvincular com isso e virei a Caju de vez, era a Caju. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito honrada. Eu fiquei muito orgulhosa de finalmente estar vivendo essa experiência. Eu senti que eu poderia orgulhar minha família. Finalmente ter meu nome próprio. Eu quero. Meus pais, pô, devem estar me acompanhando agora, entendeu? Eu quero que eles tenham orgulho de mim. Por mim, não por alguém que tá comigo. Então, pra mim, foi muito... Eu quero ter meu nome próprio. E fiquei completamente traumatizada em alguém tentar, de novo, resgatar. Tipo, roubar minha identidade e me botar como a namorada de alguém, né? Quando eu conheci o Luqueta, ele era um influenciador muito pequenininho, né? E, pô, hoje em dia ele estourou demais. Ele tá gigantesco. Ele tá num tamanho muito gigante. Muito gigante mesmo, né? E eu tenho muito orgulho dele. Só que, novamente, estou numa situação que eu não quero ser reconhecida como namorada de alguém, entendeu? E nessa situação é muito fácil isso acontecer, se eu deixar. Entendeu? Se eu não pisar no freio, facinho volta a ser namorada de alguém. E eu não quero. Mas você tá falando de uma forma... Agora me perdoe, Caju. Da forma que você tá falando, eu aqui te assistindo tô entendendo. Ah, eles tão namorando, então só não tão revelando. Porque eu não... Quando eu conheci, eu era pequeno. Eu não quero ser conhecida como namorada de alguém. Caju, você tá se entregando aqui? Então, não sei se eu quero me entregar. Mas o que a gente tem, existe. Não é uma coisa que a gente esconde. A gente só não vai ficar falando. Só não precisa ficar aparecendo toda hora, ficar alimentando isso, né? Ah, meu conteúdo no meu Instagram não vai ser isso. Meu conteúdo no seu sucesso não vai ser isso. Não vai ser esse o meu assunto. Existe, é legal. Fico muito feliz, a gente se faz muito bem. Mas não vai ser o nosso conteúdo. Não vai ficar toda hora você pegando uma flor ou jantando e ficando ladinho. Ah, não vai ser o nosso conteúdo. É, quer me acompanhar vai ser porque eu sou a Caju, não porque eu sou o namorado de alguém. Entendeu? E ele, ele tá muito de acordo com isso também, né? A galera pensa que isso eu sou eu. Ele tá muito tranquilo com ele. Isso, ele acha bacana também. Ele não quer também ser namorado de ninguém. Ele quer ser o Luqueta. Ele quer construir a carreira dele. Ele quer que o conteúdo dele seja ele. E a gente tá de acordo com isso. Tá tranquilão, entendeu? Mas não é tipo... Tem gente que fala que tem vergonha e tal. Mas vergonha é do quê, cara? Moleque, maior gente boa, maior resenha, maior gracinha. Ah, vergonha é porque ele é gago, né? Eu acho que a maior gracinha dele é ser gago. É um charme, ele ser gago. É muito, o quê? Enfim, às vezes eu tô ali, sei lá, de bobeira em casa. Ele dá uma gaguejada, eu vou ficar rindo por meia hora. É um entreterimento. Imita o Luqueta aí em algum momento. Ah, não consigo. Não, fala por exemplo assim. Oi, gordox, tudo bem? Só que você é do Luqueta, vai, Caju. Ele não é tão um gago assim. Não, mas faz o nível certo o Luqueta. Oi, gordox, tudo bem? Ele engasga. Ele não é um gago que ele solta a voz. Quando ele vai gaguejar, ele engasga. Então, ele é quá, aí ele segura e quá. É, ele segura um pouco e solta. Ele segura, entendeu? Ele não é um gago que fica quá. Ele não faz isso. Ele não faz isso. É, então, ele não faz. Ele segura. É tipo um pelinho na garganta que ele tem. É, deu uma trancada na voz e aí solta. Desculpa.